Potência Me exige menina Ele só se paga É um bom da baga-seira Pelo seu pai dança Vim, vim Você nem mitoia, você nem mitoia É o compasso dessa lança Lemco deяхar uma lança Você nem mitoia, você nem mitoia Estado se vai dançar Você nem mitoia, você nem mitoia Você nem mitoia, você nem mitoia Ele só vai dançar Você nem mitoia, você nem mitoia Estado se vai dançar Eu não compasso dessa dança Emoção, o circuito é proporção E alegria, você vai dançar Emoção, o circuito é proporção Dançar É a pegada desejada É o presidente da festa, aquele abraço Vou, vou, vou Justine, sem a senhora Sobe a letra, vai Seriguido, traga, seriguido, traga E no compasso dessa dança você vai dançar Seriguido, traga, seriguido, traga E no compasso dessa dança você vai dançar Seriguido, traga, seriguido, traga E no compasso dessa dança você vai dançar Seriguido, traga, seriguido, traga E no compasso dessa dança você vai dançar É o circuito sertanejo Papo 10 Inconfundível Papo 10 Você jamais vai esquecer